Está em busca de um servidor para jogar com os amigos? Então venha fazer parte do nosso servidor oficial no canal Iago Games IGP VX Médio. Damos kit iniciante para todos os players novos, além de level 63 automático. Live no nosso servidor todos os domingos recheado de sorteios, além de eventos todos os meses para os players. Seja muito bem-vindo a estar jogando no nosso servidor e desfrute de todo este conforto. Já chame seu amigo, faça sua transferência da sua tribo e venha se divertir no nosso servidor Iago Games IGP VX Médio. Com eventos recheados de surpresa e muitas coisas boas. Espero vocês no nosso servidor Iago Games IG. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Iago Games mais uma vez na área. Já é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E como vocês puderam ver aí na introdução desse vídeo, hoje eu vou falar para vocês sobre esse aplicativo Dododex do Arc Survival Evolvent. Galera, depois que você conhecer toda a funcionabilidade desse aplicativo, você nunca mais vai ser aí um noob no Arc, galera. Esse aplicativo Dododex, ele está disponível na loja do seu telefone aí na Google Play Store ou na Apple Play Store. E nada mais nada menos que ele é uma calculadora de domar e aplicativo complementar usado por mais de 6 milhões de jogadores de Arc Survival Evolvent. Galera, eu vou falar um pouco sobre ele e daqui a pouco eu vou ensinar a como vocês vão utilizar este aplicativo. Eleve seu jogo Arc Survival Evolvent calcula a calculadora domadora Dododex. E o aplicativo complementar usado por mais de 6 milhões de jogadores. O Dododex fornece um guia abrangente e atualizado com frequência para todas as criaturas do Arc, incluindo todas as plataformas, galera. Tanto mobile, quanto de PC, quanto de PS, todas as plataformas, incluindo cálculos de domação, receitas de croquete, celas estatísticas, temporizadores e informações de nocaute para qualquer arma, além de dicas originais e dados de milhares de milhares de jogadores da Arca. Calculadora e guia de domesticação de todos os dinos do Arc, dica para os jogadores sobre domesticar, lutar e utilizar todas as criaturas, receitas de ração e fluxograma, receita de cela, detalhes de nocaute para cada criatura, incluindo armas personalizadas, calculadora de estatística, lista de itens descartados e obtenção de classificação de eficiência para todas as criaturas, tempo de reprodução e temperatura de encolação de ovos, temporizador de fome para domar, temporizador de topor, receitas decorantes e descubra as criaturas transportáveis por planfetos. Além disso tudo, você encontra o mapa de todas as ilhas e você acessa a Wikipédia oficial do Arc Survival diretamente do aplicativo. Esse aplicativo já está na versão 2.4 neste vídeo, a última atualização que a gente teve foi ano passado, infelizmente, ele pesa cerca de 26 MB e ele foi produzido pela Dan Live L. Galera, esse aplicativo Dododex é uma ferramenta excepcional para todos os jogadores de Arc. Foi lançado em 2016 esse aplicativo, mas começou a fazer sucesso entre os jogadores e a comunidade de uns dois anos para cá, galera. Como eu disse, esse aplicativo você encontra aí para download na loja do seu celular, muito simples de estar lá, não pesa muito e é uma ferramenta muito utilizada. Especialmente para o Arc Mobile, das últimas atualizações adicionaram ali o acesso rápido para o Dododex. Dentro do próprio jogo, você consegue estar acessando o Dododex sem precisar estar fechando o seu Arc. Eu vou mostrar para vocês agora todas as ferramentas dentro do aplicativo aqui para o seu aparelho, acessando diretamente lá do Arc Survival Evolvent. Galera, vale muito a pena você nunca mais ser noob depois dessa dica aqui do Dododex. Vamos lá então para a gente estar entrando no nosso servidor e diretamente de lá eu vou estar acessando o Dododex para mostrar para vocês como que funciona. Bom galera, já estamos aqui no nosso servidor e assim que você instalar seu aplicativo, você vai conseguir vir nos seus dinos domesticados ou em qualquer outro dino. E vocês podem ver que ao lado esquerdo ali do nome do seu dino tem um ovo, galera. Essa aqui é a imagem do nosso querido Dododex. Clicando aqui ele vai abrir automaticamente a página do Dododex. E ele já vai vir galera com as estatísticas sobre o dino, a partir do dino que você acessou. No meu caso eu acessei pelo Rex, então ele já veio aqui. Rex, ele não apareceu a foto do Rex porque não carregou, agora sim. Então Rex, level 424. Aqui a gente encontra as informações sobre este dino. A gente encontra as estatísticas sobre este dino que a gente tem domesticado, no caso aquele nosso com 14 mil de vida, com 21 mil de fome, com 1.100 de peso, dano de 405. Essa aqui são todas as estatísticas daquele nosso Rex em tempo real para vocês. Os processos de gestação, galera. Aqui ele mostra para a gente a incubação de filhote que demora 2 horas e 30 minutos e ficar adulta demora 2 dias e 45 minutos. Aqui em dicas galera, ele te dá algumas dicas de como você vai derrubar e domesticar, só que a maioria está em inglês. Você clica aqui em traduzir e vai abrir aqui o Google Tradutor para você estar traduzindo. Aí aqui ele já vai traduzir automaticamente, ele vai te dar aí algumas curiosidades sobre este dino. E mais aqui você encontra outras criaturas aonde ele spawna, por qual dino que ele é transportável. Eu não sabia que o Rex era transportável pela Lula, galera. Agora que eu fiquei sabendo aqui. Vocês já sabiam disso? Deixa nos comentários aí. Então aqui ele mostra todas as estatísticas. Lembrando que todas essas estatísticas são para as configurações do meu servidor, galera. Essas configurações de servidor você consegue estar arrumando aí aqui nas opções da calculadora das configurações aqui. Você consegue estar arrumando tudo aqui o servidor seu. Você coloca aí o seu servidor. Aqui no caso são alguns servidores que eu já joguei. Se você quiser estar adicionando um novo servidor, você clica em novo, coloca o nome do seu servidor. Aí você vai precisar aí das configurações daquele seu servidor. A velocidade de domesticação, quanto que está. A velocidade aí de incubação de ovos, de maturação de filhotes. Você vai precisar de todas as configurações do servidor para você estar configurando nele. Que com base nisso, ele vai te dar estas estatísticas aqui. No caso, como eu já falei, essas aqui são as estatísticas do meu servidor. Aqui em processo de informações que eu não mostrei para vocês, essa parte aqui é muito importante para você que é iniciante no ARC. Aqui em informações você vai ver qual a kibble preferida do Dino. No caso Rex, a kibble preferida dele é de pulmonoscorpos aí. O escorpião. Depois ali tem carne prime de peixe, carne prime normal e carne prime assada. Carregar aqui mais 7, você vai encontrar outras aí. Carne prime de peixe, crua, carne normal e enfim. Você vai encontrar todas as carnes aí e domesticação. Em quantidade, a quantidade de carnes que você vai estar precisando. No caso aqui, vamos supor que eu vou estar dando aí duas de duas kibbles. Nenhuma é excepcional. E vamos estar colocando aí que eu vou dar mais 3 de carne prime de peixe. Então, contando isso tudo, o... Aí aqui é muito importante, galera. Domando em 5x, 10x ou 15x. Isso aqui vai ser com vocês utilizando o Balm. Eu coloquei aqui essa configuração de 15x. Por quê? Porque quando eu domei esse Rex, eu domei ele com o Balm 15x. Então, ele já carregou domando com o Balm 15x. Por isso que ficou 15x. Utilizando o Balm 15x, eu vou demorar aí um tempo mais ou menos utilizando o kibble. 9 minutos, 3 kibbles para um Rex level 424. Eu vou estar conseguindo domesticar ele. Se eu for utilizar carne crua, eu vou precisar de 23, como vocês podem ver. E um tempo aí de 46 minutos, galera. E o intervalo de cada barra subindo ali, né? Que é o tempo que ele mastiga, engole e para a sua doma. E subindo ali a porcentagem, vai ser de 1 hora 1 minuto, né? E 59 segundos. Então, isso aqui, galera, ajuda demais mesmo todo tipo de iniciante. E até aí, quem já é acostumado com o próprio Ark. Às vezes fica na dúvida qual a kibble preferida do Dino você consegue estar encontrando aqui. Em cima, você consegue, clicando aqui em procurar, você tem todas as criaturas do Ark, galera. Sim, senhores, todas as criaturas do Ark, incluindo o Ark aí de PC, o Aberration, o Ragnarok, todos os Dinos. Para vocês verem que tem Dinos que a gente nem conhece do mobile, galera. Que, infelizmente, aí só tem para outras plataformas que são Dinos aí muito interessantes mesmo. É uma cacetada de Dino, para quem tiver curiosidade depois de estar passando aqui e estar dando uma olhadinha, galera. São vários Dinos mesmo e vamos supor que você tenha curiosidade aí em um certo Dino. Vamos colocar aqui um Raptor, por exemplo. Não sei qual que é a kibble preferida do Raptor. Então, é só a gente vir aqui em Raptor, em Informações. E está aqui a kibble preferida do Raptor, é Parasauro. E você consegue estar alterando as configurações com o level do seu Parasauro. Olha, com o level do seu Parasauro, com o level do seu Raptor. Por exemplo, um Raptor com o level 10 aí. A gente vai estar gastando com kibble de Parasauro um minuto, utilizando o Balmy 15X. Utilizando apenas uma kibble. Então, isso aqui, galera, é de extrema importância para todos os jogadores de Ark. Muitos não sabem desse aplicativo, mas esse aplicativo aqui, ele é muito útil mesmo na vida de todos os jogadores, galera. E aqui, ao lado, aqui nessas configurações, você tem aqui o Dododex, que é onde eu acabei de apresentar para vocês. Vocês têm uns contadores, galera. Que às vezes você quer... Quando você iniciar o contador, ele continuará ativo, não é isso que você fez o Dododex. Esses contadores, galera, eles ajudam a vocês a estar domando. Como, por exemplo, estou domando um grifo. Ele vai demorar 10 minutos para acordar. Você vem aqui no domando, coloca 10 minutos. Quando ele estiver quase acabando 10 minutos, o aplicativo vai te notificar para você estar entrando no ar, que está dando mais entorpecente aí, entorpecimento no seu dino. Então, é muito legal esta ferramenta. Em recursos, galera, você consegue estar encontrando todos os recursos do Ark também. Sim, senhores. Temos aqui o elemento iri do Ark Mobile. Agora, vamos aqui estar mostrando o exemplo do elemento iri. O elemento iri, ele vai mostrar para vocês aqui. Ele é dropado por quais criaturas? Ele é dropado pelo drone, pela aranha, que é o nosso boss. Pela wavei, meu Deus do céu. Pelo dragão, pelo knight, pelo dragão. São vários aqui, para o Mega Tecos. Então, isso aqui é mais para o PC mesmo. E em dicas, galera, aqui te dá algumas dicas também, que a gente depois pode estar traduzindo para vocês. Vamos traduzir essa primeira para ver o que ele diz. Você pode subir isso se eu puder carregar um representante tex pelos mapas. Obrigado. Então, galera, é muito legal mesmo. O que eu acho no Dododex é isso aqui. Receitas. Ele mostra aí como você faz todas as rações de outras plataformas. E todas as rações que você faz no mobile, galera. Vamos colocar, por exemplo, aqui a do Alossauro. Ele te dá aí os materiais, os ingredientes necessários para você estar fazendo aí uma kibble de Alossauro. E ele já te dá embaixo ali, galera, qual dino prefere essa kibble. O Alossauro, ele gosta de... A kibble de Alossauro, né? A tapejara que é preferida da kibble de Alossauro. Então, aí ele te mostra todas as receitas que você precisa. O tempo que você precisa. Onde ela é fabricada. O tempo que ela vai estragar, galera. Olha só que coisa maluca. Ela estraga em 3 dias e ele ainda te mostra a hora e o dia que vai estragar. Se eu fizer ela agora, ela vai estragar 10h43 daqui 3 dias, galera. Eu fazendo uma. E aqui ela mostra também qual outros dinos que é preferido a tapejara, o grifo e o gasbags. São dinos do PC. Então, é muito, mas muito eficiente este aplicativo. Tem todas as kibbles do mobile aqui, ó. Inclusive a de grifo, galera, ó. Inclusive a de grifo. Então, aí, ó. É muito útil esse aplicativo. Voltando aqui em rações, a gente tem os comandos de admins. Galera, os comandos de admins são aí, como já diz, essas configurações são para admins mesmo. Como vocês podem ver. Como, por exemplo, se uma pessoa quiser entrar a level 63, como, por exemplo, é nosso servidor. Ele vai precisar aí estar entrando com 500 mil de XP, como vocês podem colocar aqui. Eu nunca usei muito esses comandos de admins aqui. Eu não entendo muito bem disso, porque eu não cheguei nunca a usar isso aqui. Mas, é uma ferramenta também muito bom. Em mapas, galera, a gente tem um mapa de todas as ilhas do Ark. Temos o The Island, o The Center, o... Esse aqui eu não sei. Esse aqui eu não sei falar. O Ragnarok, o Aberration, o Extinção, o Valgueiro, o Gênesis, o Crystal Island. Temos vários mapas aqui, ó. Em The Island, ele vai te mostrar aí o mapa inteiro do The Island, que é o Mobile, que a gente é acostumado. Tem aqui também o The Center, que ele vai mostrar todo. Tem aqui também o Ragnarok, que ele vai mostrar o mapa inteiro do Ragnarok. Então, é uma ferramenta muito boa, não só para o Mobile, mas sim para todas as plataformas. Aqui, depois, temos a Wikilinks e Atalhos, galera. Que são as notas de atualização aí do PC, da Steam, do Xbox e do PS4, galera. Algumas ideias aí da Wiki, pontos de localização, tempos de atualização, top servers. São algumas coisas aqui relacionadas ao Ark. Depois, temos os gráficos da capacidade, como, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar um aqui do Mobile para a galera que já está acostumado. Pegando aqui o Anquilosauro, galera, ele não é carregado pelo Pterodonte. Ele não é carregado por esse outro dino que eu não sei o nome, que é do PC. Não é carregado pela Tapejara e nem pelo Grifo. O Anquilosauro já é carregável pela Argentavis e pelo Ketzal, que são criaturas do Mobile. Então, aqui você consegue ver quais criaturas conseguem carregar quais aí, galera. Uma criatura que consegue carregar todas? Eu acho que não vamos ter, hein? Eu acho que não tem uma criatura que consegue carregar todas, ou tem? Tem sim, galera, e tem muitas criaturas que consegue carregar todas. Por exemplo, o Compson é carregável por todas as criaturas do Ark, ó. O Dilophossauro também, o Dodô, a Girboa, o Pinguim, são todos carregados. O Mesoptecos, a Alontra, todos são carregados. Então, é muito bom essa questão da capacidade. Isso porque a gente está na aba transportável. Agora, dinos maiores, galera. Como vocês podem ver aí, no caso aqui a gente só tem o Caprosucos e o Canguru, que é do Mobile, aquela mãozinha ali é que a gente consegue estar pegando, viu, galera? Danificado por... Aqui ele vai mostrar a danificação das estruturas, quais dinos conseguem danificar o quê. O Daedon, galera, que é um dino mobile, ele consegue... Mobile, né, e de PC, ele consegue estar danificando palha e madeira. Já ali, pedra, tec e ferro, ele não consegue estar danificando. A Atropelo, ele consegue danificar tudo pela frente. Afetado por... Isso aqui são as armadilhas que a gente consegue estar capturando os dinos. Ele aqui também mostra quais a gente deve estar utilizando aí e pode estar utilizando para estar capturando esses dinos aí para a nossa domesticação. Essa questão do encaixe aqui, galera, é que eu nunca me entendi bem se esses dinos despenduram sobre esse encaixe. Eu nunca entendi bem esse encaixe aqui. Mas se for no encaixe, eu acho que essas criaturas conseguem estar passando sobre isso. Eu acho que é isso. Essas criaturas conseguem estar passando por baixo, ou por cima, ou por dentro. E aqui são XP por morte aí que eles dão. Um titano, galera, level 150. Ele vai te dar aí 2.486.760 de XP. E a criatura Alpa aqui, ela também vai te dar... Tem as estatísticas aí de XP. Esse aqui é a questão da domesticação, como por exemplo ali o Macacão, né? O Mega Pitecus. Se você atirar na cabeça, ele vai dar 3.5 vezes mais aí de dano. O Daedão, 3 vezes. É naquilo que eu falei para vocês. Sempre mirem aí na cabeça do Dino quando vocês quiserem domesticar, que dá muito mais topor, galera. Aqui na barra tinha outro aqui que eu acho que eles removeram, galera. Ah, tá. E na questão da receita aqui, eu pulei. Da receita temos as celas, galera. Aqui mostra também como você constrói cada cela aí. Em quantos pontos de engrama você precisa para desbloquear a cela decidindo. E aqui em cima, em qual nível que você consegue estar desbloqueando essa cela para estar fazendo. Do lado consumíveis, temos as receitas do ARC, galera. Se você abrir aqui, você vai ter toda também a receita aí para estar fazendo esses consumíveis aí que a gente chama. E em corantes, galera, é o que eu achei isso aqui mais legal. Você seleciona a cor que você quer e ele te mostra embaixo os ingredientes necessários para você estar fazendo essa cor. Então, tem várias cores aqui para você estar querendo fazer e para você que gosta de pintar sua base no mobile. Tem várias cores mesmo, das mais diversas. Aí é só você estar seguindo a receita para estar fazendo. Continuando aqui, galera. Temos a coletadora de recursos. Onde você coloca a quantidade de recursos e está offline, galera. Essa calculadora de recursos. Que pena. Enfim, galera, eu acho que mais são isso. Aqui o ARC Mobile, você vai estar sendo direcionado lá à página do ARC Mobile para você estar fazendo a instalação. Então, é um aplicativo muito útil aí para todos as plataformas. Não só o ARC Mobile, mas também o ARC de PC, ARC aí de outras plataformas. Gosto muito do Dododex. Todas as nossas dúvidas a gente consegue estar tirando aqui, principalmente nas questões da Doma, galera. Lembrando aí que esse aplicativo está disponível na loja do seu aparelho, na Apple Store ou na Google Play Store. Galera, é só você pesquisar lá do Dododex que você vai estar encontrando ele lá. Ele é uma foto aí daquele ovo que a gente mostrou no início do vídeo, galera. Então, o vídeo de hoje aí foi para mim estar mostrando para vocês sobre o Dododex. Espero que vocês instale, utilizem da melhor forma possível esse aplicativo. Explorem bastante todos os recursos aqui que tem nesse aplicativo. Que para mim, esse é um dos melhores aplicativos que já fizeram para estar ajudando aí os jogadores de ARC, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já arrebenta o seu like. Já deixa aí nos comentários se você já conhecia este aplicativo ou se você conhecia, mas não sabia de todas essas ferramentas que ele tem aí disponível, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho